Música Oi pessoal, meu nome é Lucas e o meu é Felipe. Hoje a gente vai fazer uma experiência do dedo mágico. A gente vai precisar de água, canela e detergente. A gente vai precisar de água. A gente vai entender como o dedo. Espalha um tiquinho. Vem, vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E assim E se inscreva no canal Tchau